Fala aí galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 3, temporada 1. Esse vídeo aqui são as tarefas do personagem do Gears of War, tarefas Delta 1. A tarefa desse vídeo é o seguinte, colete 3 plaquetas da CGO. São 10 locais aí no mapa, você precisa coletar apenas 3. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar todos os 10 locais, beleza? Começando aqui pelo local O Templo, o ponto de referência do templo é o Clarim Diário. Aqui você encontra uma plaqueta. Bem próximo ali do templo você vai encontrar também o Clarim Diário. E ali você encontra uma plaqueta também, beleza? Então a gente coletou ali no templo e viemos até aqui o Clarim Diário. Está bem próximo aqui da van de reinicilização. Se você vir pela tirolesa, de frente com a van, em uma das ruas você encontra a outra plaqueta. Beleza? O próximo local é o O Santuário. Vou deixar ali o Santuário como referência. Um pouco mais à frente do Santuário você vai encontrar uma cabana. Próximo a essa cabana você vai encontrar uma árvore. E nessa árvore você vai encontrar ali no pé dela mais uma plaqueta. Beleza? Então ali a cabana, e aqui a árvore, e aqui a plaqueta. Beleza, pessoal? Esses aí são os 3 locais que eu fiz a minha tarefa. Você vai encontrar uma plaqueta também no local Os Dioneses. Vou deixar como referência aqui, ó. A bandeira do acampamento dos Dioneses. Vou chamar de acampamento aqui, tá? Na plantação de tomate aqui, ó. Você vai encontrar uma plaqueta. O próximo local que você vai encontrar também aí, eu vou deixar como referência dois locais. O local principal, que é o Bobinas Rochosas. E vou deixar também o celeiro culinário, ó. Um pouco mais à frente do celeiro ali, ó. Você encontra próximo às pedras uma plaqueta também. O próximo local, no canto do mapa, na parte gelada, se chama As Turbinas. Aqui você vai encontrar próximo aos geradores. A plaqueta. Entre os dois geradores aqui, ó. Você encontra a plaqueta. Certo? Um pouco mais acima das turbinas, você vai encontrar o acampamento do Abraço. Na ilha ali, naquela ilha que tem no lago, né. O acampamento. Na parte de trás, você vai encontrar ali, uma plaqueta. Tá próximo da fogueira. Próximo da máquina ali também, ó. E aqui você vai encontrar mais uma plaqueta. Você também vai encontrar uma plaqueta na Travessia Titânica. Que é a Ponte Vermelha. Tá bem perto também do acampamento. Pra quem viu o vídeo aí dos logs de áudio, você encontra também aqui um log de áudio. Então, tá bem próximo aqui na parte de baixo. Ó, você já encontra uma plaqueta também. Subindo mais um pouco. Você vai encontrar uma plaqueta nas Minas Matreiras. Beleza? A entrada da mina. Tá vendo? Você vem aqui um pouco mais pro lado. E aqui, próximo a umas pedras, você vai encontrar uma plaqueta também, ó. Próximo desse carrinho. Você vai encontrar também uma plaqueta na Lenharia Haja Lenha. Beleza? Então, esses são todos os locais que você encontra aí a plaqueta pra completar a primeira tarefa do Delta 1. Coletando qualquer uma das plaquetas nesses locais. Coletando três em qualquer um desses locais, você completa o estágio 1. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês. Vou ficando por aqui. Abraço e até o próximo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.